A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Só se quer amar, se quer amar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te foco nesta vida por ninguém Não te foco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Que eu te amo Eu só quero amor Eu só quero amor Só se quer amar Acontece que na vida Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Dio que mudou de tudo enquanto eu não Se você não gosta de ouvir Se você nãoografia Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL